Pois é, meu amigo Augusto José. Teve um caso de um trabalhador que foi assaltado aí, Paulinho? Que negócio é isso aí, amigo? Olha, Augusto José, infelizmente, o que eu tô percebendo, e você também com certeza está percebendo, de umas duas semanas pra cá, roubo a estabelecimento comercial e roubo a pessoas tem sido assim muito aqui na cidade. E principalmente a luz do dia é que nos causa mais assim perplexidade. E esse que nós vamos mostrar agora e que você já está vendo aí na tela foi ali na Mané Garrincha, isso é uma empresa ali que trabalha com venda de chips pra telefone, que é a Oi. Você veja que os bandidos chegam de motocicleta, abordam esta funcionária ali do bairro socialista, não estão nem aí, o carona já desce da motocicleta antecipadamente, vai, pega, aborda esta trabalhadora e leva aí o celular dela e depois monta na moto, olha, e vai embora em altíssima velocidade. Realmente, olha só, a coragem que esses caras têm de fazer isso com as pessoas que trabalham, tirando esse celular dela, uma garota, uma jovem, né? Dá pra perceber ali, Augusto. Depois ele monta na motocicleta, ó, vai embora tranquilo. Tem umas outras cenas também, olha, eles passando, já eu creio que já caindo, ah não, agora que eles passam, fugindo. Eles estavam chegando e agora, e você viu ali também que tinham pessoas atravessando a rua, o jeito que eles passaram. Eu não sei se você acompanhou também que foi... Isso é uma prática assim tremenda, né, Paulo? É. Chega ali perto do alvo deles, o cara já reduz a velocidade da moto, o garupa já pula imediatamente, o cara já sai só acompanhando, porque já sabe que em fração de segundo o cara já vai estar lá na frente com o produto do roubo na mão pra eles irem embora. Exatamente, já é tudo combinado previamente, olha aí, o cara já roubou, já tá indo embora. Vai, 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 vai. Pega, olha, faz uma manobra ali, completamente ali, que pode causar um acidente, de repente, vindo um outro carro, mas não estão nem aí. Olha só agora a cena lá, as pessoas lá, ó, ó, passou ali, passou pelas motos ali, né? Contramão, parece, né, Paulo? Exatamente, contramão. E outra coisa também, Augusto José, não sei se você viu que foi em São Paulo que uns assaltantes roubaram, um rapaz roubou um carro, se não fosse a madrasta da criança tirar assim, foi uma questão de milímetros mesmo, puxasse essa criança, aquela criança ia ser atropelada, esfacelada pelo carro. E aí eles poderiam dar de encontro com umas outras motos que vieram no sentido... Se eu não me engano, a Mané Garrincha, ela é mão dupla. Mão dupla. Mão dupla. Você pode ver lá, ó, olha só. Olha ali, eles pegam, vão, ó. Olha lá, quase que provoca um acidente ali, Paulo. Nossa, mãe do céu. Passaram com tudo ali. Passaram com tudo, né? E nisso fica aí agora essa situação que a gente, infelizmente, já em plena luz do dia, enfrentando já essa marginalidade aí que é crescente.